patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Falta pouco para o Natal e muitas pessoas já estão se planejando para a ceia. E para isso nada melhor do que comprar produtos fresquinhos, como na feira do produtor ao lado da rodoviária de Patos de Minas. E para compor a mesa, muitas pessoas gostam de folhas, como a alface. Neste período de muita chuva, o valor das folhas teve um pequeno aumento. Aqui, por exemplo, ela está sendo comercializada a R$ 1,50. Já o repolho está sendo vendido a R$ 2,00 o quilo. E tem também os temperos, como cebolinha, salsinha e hortelã. Já está assim, já tem muitos já preparando para montar a ceia, para receber as visitas em casa, o alface familiar, que sempre vem de fora, já está preparando para receber as visitas já, com as verduras, mais outros objetos, tipo polvilho, para fazer os biscoitinhos e receber as visitas. A salsinha, a cebolinha, a gente está trabalhando aqui com ela com R$ 1,00, o moizinho que a gente faz em casa. Mas, praticamente, as minhas verduras aqui, sem água tóxica, na parte de alface, parte de cebolinha, salsinha, eu não uso. A minhas verduras aqui é muito bem vendidas por esse motivo. As frutas, além de saborosas, também são utilizadas como os produtos de decoração. Manga, abacaxi e laranja são bastante procuradas. A manga, fruta da estação, está com um bom preço e está sendo vendida a cerca de R$ 1,99. A manga, eu trabalho mais que com essa manga maçã, original mesmo, a manga maçã. Então, a gente tem muito lá no sítio, lá bastante. Então, começou a madurar, que é o primeiro dia que a gente trouxe, mas sai bem. A gente está vendendo muito bem a manga maçã. O preço, a gente está com um preço muito bom aqui. A gente está com R$ 1,90 o quilo, uma manga muito, muito sadia, muito bonita, está aqui. Está saindo bem. Até semana que vem ainda vai manter esse preço. E aí, depois, já começa a ter quase todo mundo tem em casa, né? Aí, pode baixar mais do que isso aí. O abacaxi também está mais em conta e está sendo vendido em média a R$ 4,00. A laranja teve um ligeiro aumento devido ao valor do combustível e está sendo vendida em média a R$ 1,80 o quilo. Mas, este produtor garante que, além de docinhas, as frutas, ele também dá um bom desconto para os seus clientes. Está tendo muita saída. Nós vendemos bastante todo sábado aqui. Nós estamos aqui. Desde seis horas da manhã, cinco horas da manhã, nós estamos aqui até o meio-dia. O abacaxi, nós estamos vendendo. Abacaxi grande, aí, numa média de peso de dois quilos, R$ 4,00. E a laranja, nós estamos vendendo a R$ 1,80 o quilo, né? E sacos dela, R$ 25,00. Talvez, assim, freguiça que compra todo sábado e também compra mais quantidade, né? Nós vendemos saco, né? Também, a R$ 25,00 o saco. Então, dá para ter um descontinho, então? Dá. Cássia sempre passa o Natal em família e aproveitou que a caixa de morangos estava sendo vendida a R$ 2,00 e comprou R$ 10,00. Ela diz que seu suco é um sucesso. Gosto de fazer o suco, né? O suco natural é muito delicioso e a gente também pode enfeitar algum detalhe, uma salada, fica perfeito. E o preço, tá bom? O preço aqui do morango hoje está excelente, excelente, tá? Minha casa, assim, a gente passa todo ano na minha irmã, mas é minha casa também, que ela me considera a casa dela. Então, assim, ela é muito festiva, ela recebe com tanto carinho, a gente decora, a gente tem uma alegria muito grande em estar recebendo e também festejando com toda a família. E já que a tendência é ficar com a casa cheia neste fim de ano, muitas pessoas também programam os lanches. Na feira, os produtos com maior saída são os biscoitos de polvilho, que são comercializados de R$ 4,00 a R$ 15,00 e tem também os bolos. E de sobremesa, o famoso doce de leite mineiro, que manteve o preço e chega a R$ 15,00 o quilo. Esta advogada está pela primeira vez em Pato de Minas. Ela veio do estado de São Paulo visitar uma amiga e se encantou com os produtos mineiros. Achei fantástica, magnífica, tudo fresquinho, gostoso, uma delícia. E os preços? Estão ótimos também, gostei dos preços também, muito bom. Eu gosto muito de legumes, verduras, então pra mim tudo que tem aqui me deixou assim muito entusiasmada, porque tem boa qualidade. Patosja.com.br Notícias de Patos e região, o seu portal de informações.